Já abriram as portas da 22ª edição da Fama, Feira de Artesanato de Matozinhos, que decorre no Parque Basílio e Hotels até 23 de dezembro, com a presença de cerca de 80 comerciantes e artesãos provenientes de todas as regiões do país. Este ano tem um bocadinho mais o caráter social que costuma ter. Nós temos sempre a fama social ao par com a Feira de Artesanato, que consiste em repolher brinquedos para crianças com necessidades, mas este ano, face a todos os acontecimentos que houve no verão, achamos que por bem ter também um apoio para os bombeiros e para os animais. Daí temos presentes que há um stand de apoio aos bombeiros e um à medas.